clima muito tenso aqui, desarmaram mais cinco bombas aqui na Câmara dos Deputados e a gente acaba de receber a informação de última hora que a Polícia Federal encontrou mais bombas na casa alugada pelo bolsonarista que praticou um ato terrorista ontem lá na Ceilândia então várias bombas foram explodidas lá dentro da casa mais um capítulo né, vocês se lembram bem da invasão disso aqui né disse que foi por velhinha, um povo que não ofende ninguém, invadiram aqui de 8 de janeiro e agora mais um capítulo terrorista no nosso país e eu estou aqui para trazer uma bomba para vocês, mas é uma bomba legal não é bomba de terrorista, não é bomba para explodir nada não sabe o que é? Eu cansei desse papinho, de nota de repúdio, não sei o que umas velhinhas, coitadinha, não tem terrorismo isso é conversa para boi dormir, isso é conversa de vagabundo, bandido que não aceita a democracia no nosso país eu acabei de receber uma matéria onde, com todo respeito ao ministro Barroso do STF mas ele dizia assim, perdemos a luz da nossa alma para o ódio esquerda, democracia, chega desse discursinho bonito para intelectual nós estamos em uma guerra se vocês não entenderam, nós estamos em uma guerra eu, André Jornandes, eu sou absolutamente contra o uso de armas de fogo mas sabe o que eu vou fazer? se eu for para a guerra, não é porque eu sou hipócrita é porque eu vou estar em uma guerra nós estamos em uma guerra e esse sem vergonha a última maneira, a única maneira de combater eles é com guerra então sabe o que eu tenho para mostrar para vocês? está aqui na minha mão o pedido fundamentado eu amassei aqui, vou imprimir de novo para ele a protocolar estou indo a protocolar agora o pedido de extinção a propositura de ação declaratória de extinção de partido político para acabar com o PL no Brasil que eu devia chamar partido dos ladrões está aqui o projeto, eu vou protocolar vou prestar conta para vocês nas redes sociais e esse partido vai acabar sabe o que vai acabar? porque é um partido de terrorista é um partido de bandido não é a primeira vez que isso acontece está acontecendo a escalada está aumentando e ninguém faz nada chega de pombinha branca chega de falar de alma alma não sei do que, de luz é hora de tomar medida concreta acabar com esse partido só para finalizar coincidência né gente quando a gente começa a discutir o fim da escala 6x1 vamos falar no popular para você que é pobre que é do trabalhador, que é do povo não ter que trabalhar igual um escravo 6 dias por semana na hora que a gente começa a discutir isso acontece esse episódio nada é por acaso eles são bandidos e tudo é proposital está ali o STF onde tudo aconteceu vou mostrar para vocês ali está ali o STF onde tudo aconteceu todo cercado está ali o local onde foi encontrado o corpo do terrorista bolsonarista então sabe o que eu quero te pedir? compartilha esse vídeo ajuda a divulgar essa notícia vamos pressionar o que eu quero te pedir? 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 o que eu quero te pedir?